Vereadores fraudam o painel eletrônico na Câmara de São Paulo. Eles estavam garantindo presença e indo embora para evitar o desconto de R$ 465,00. Os mesmos vereadores que aprovaram a cessão de terreno público para o Instituto Lula. Instituto Lula, que por sua vez está cogitando pedir ajuda da Lei Rouanet para a construção, em torno de R$ 50,00 a R$ 100,00 milhões. Os mesmos vereadores que aumentaram o salário do prefeito para R$ 24,00, e os secretários para R$ 19,00 mil. Pessoal, tem um comentário sobre isso. Político não é gente. Faça um favor a São Paulo, mate um político afogado. E esses que participaram da onda de ataques em São Paulo, policiais, por que eles não aproveitam e matam também políticos, já que a gente está cansado de trabalhar cinco meses por ano para sustentar esses vagabundos? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri